Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, já foi a estrutura de primeiro-ministro, já foi a Feliz Natal, não foi a quarta semana. Mariano Asanami Sabino, mas que a posição não da oposição, mas pela Taka Dallamba, PD, já foi a apoia do governo, também a da União, o Estado, já foi a crise da Covid-19, no Né tem que ir à cooperação dia, a Tabele assegura não garantia a estabilidade para Rai e Dané. O problema é que o governo ou o orçamento não é que é o Parlamento, então, se perder firme, não vai. Mas a cidade de Aedas, PD mantém a oportunidade, com esse princípio, então, a cota impasse, então, a cota da energia, força muito, as ruas, a crise, a crise, e a garantia do povo e da Né, que o Estado vai o in, e então, o Timor-Leste, vai o in. E o PD contribuiu. Antes não, e agora o Lima Fulangné equipa o Partido Democrático Mós Há uma visita para o Presidente da República O objetivo é fazer um Feliz Natal no T-Nam Fugnian Cidade de Fátima, Ferry Soares, GmN